Boa tarde pessoal, gostaria de agradecer as visualizações que está tendo aí no nosso canal, também agradecer as inscrições. Peço que o pessoal se inscreva para a gente poder cada vez divulgar mais informação para o pessoal, dicas importantes. Hoje a gente, como houve aí uma mudança na taxa da água e a gente já estava procurando achar uma forma de economizar a água, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai instalar uma bomba elétrica numa bombona de 200 litros, que era para armazenar a água. Então a gente vai pegar a água que sai da lavagem da máquina, a segunda lavagem, que seria o enxágue, e vai guardar essa água para reutilizar ela. Essa água vai ser utilizada como o próximo enchimento da máquina, quando vai lavar a primeira vez a roupa, vai ser usado também como lavadora de alta pressão e pode ser usado com outras finalidades também. Ok? Tchau. 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 Tchau.